Tomei de costas, botei e parei. Aonde? Vai pular esse ai. 70. Vou quebrar a direita. Unbox! Esse controle é retardado. Só pula igual um fracassado. Relaxa, tudo bem. Retardado tá rindo ainda. Deixa ele rir. Porra, velho. Descroll, hein. O cara achei que é bom ainda, coitado. Acho que o último top bom dele na FNCS foi na Copa de 2014. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, mano.